Música Vem cá, vem cá, vou botar uma música que eu gosto que você dança Pode soltar, pode soltar, pode soltar Sabe qual é a música? Você sabe Show up Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.